Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Eu acho que eu sei que tem uma caveira na minha camuflagem. Oi? Eu tinha perguntado se eu sabia se tinha uma caveira na minha camuflagem. A camuflagem é a decisão 3, ela é... A maioria das duas pessoas não tem. Quem jogou depois da ciclo 3 não tem. Esse jogo faz quanto tempo? Faz tempo, né? Uns dois anos já? Três? Um ano e nove meses. Vai fazer nove meses no final desse mês. Ah, entendeu. Um ano e nove meses de Everton 6. Feliz aniversário pra ele. Eu jogo esse jogo desde a temporada 10. Ah, eu lembro quando eu comecei a jogar assim, né? Comecei a jogar entre aspas, né? Peguei o jogo pra jogar, eu tava na... Eu comprei aquele passe temporada 1, tá ligado? Depois eu fui e comprei o dois. Aonde que vai reforçar aqui, cara? Eu uso o sapão, tem um monte de coisa que eu tenho. Eu uso o sapão, tem um monte de coisa que eu tenho. Eu uso o sapão, tem um monte de coisa que eu tenho. Eu uso o sapão. Ele derrubou a metralha, velho. O metralha é nosso deus. Mas quem que é esse cara aí? Ninguém reforçou o sapão. É um aleatório, cara, não é casual a metralha. Mas ele deve ter deitado sem querer, ele deve ter ido quebrar o drone. Não, mas ele atirou em mim por querer, não tinha drone aqui. Aí, ó, falei que eu tenho que ter o olho. Só tinha um lá, foi um atrás dele. Pior que eu tô com 50% de vida, um tiro que eu tomar já era. Um tiro que eu tomar já era. Não, um tiro não, os oito. A porta foi na cara com uma barrigada! Esse cara já começou a entrar já? Já começou a entrar já? Não, são dois, eu não tiro ele pra ver se ele pega alguém lá e pega um susto. Eles tão vindo aí, Mitra. Tão vindo aí, Mitra. Eu tô tentando usar o pulso aqui, mas não acho nada, cara. Eles não viam o sapão, velho, eu tô falando. Eu não tô vendo aqui não, o sapão não tá nada, cara. Parte de baixo, parte de baixo. Tenta ficar olhando o sapão lá, vindo, olha que o cara voltou aí uma... Pra alguma coisa. Ah, opa, caguetou alguma coisa aqui. Aqui em cima, ó. Aqui em cima, parte de cima aqui, ó. Tá perto de vocês, tão perto de vocês. Joga C4, vê se ele tá aí mesmo. Joga uma C4 e vê se ele tá aí mesmo. Saiu. Joga a certeza. Vai. Ah, tá ali na frente, ó. Ó, tá destruindo algum lugar, ó. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. 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 Ah, mano, eu morri. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Marca, marca. É o sapão. Joga uma C4, joga uma C4. Tá bom. Joga uma C4. Boa, Leda. Ixi, eu tô com o C4 aqui na mão. Eu tô com o C4 na mão. Se você jogar aí, você pega um outro. Aperta o Y que ele cancela o metralha quando você tiver com alguma coisa na mão. Né? É. Preparando o sensor. Moça, vai ter um C4 ali na porta já atirar sem saber de quem é. Cuidado ao sapão, hein, velho. Nós não temos certeza que o caso do sapão... Eu fui avistado, deve... Ai! Ai! Tá bem tentado. Tá bem tentado. Hipfire, hipfire. É em que? Eu. Não, essa aí que eu... Ela fez drop shot em mim. Ele vai no objetivo, pode ter certeza. Ele vai... Ele vai no objetivo. Ele vai no objetivo, pode ter certeza. Ele vai no objetivo. Os inimigos estão protegendo o container. Ó. Vai. Pera o Lenda. Vai lá. Ó, o sapão, tá em cima, tá em cima. Tem um em cima. Ah! Tá na porta que eu explodi lá, perto do alçapão na outra porta. Tem um em cima, tem um em cima. Tem um em cima, tem um em cima. Tem um em cima. Tem um em cima, o sapão. Ah, o cara que me matou foi o do alçapão, cara. Que me matou foi o do alçapão. Tem um no alçapão e tem um no chão. Tem um alçapão e tem chão Tem um alçapão e tem chão Ah, o alçapão é nosso parceiro É o Lenda Não, o cara do alçapão saiu agora Ele saiu, mas o Lenda pegou ele O alçapão ele caiu lá embaixo Eu acho que ele tá naquela salinha É, com certeza ele deve tá lá Eu tô tentando aqui achar Mas não tem nenhum As costas Não, o cara veio certinho Ela me deu uma visgada Ela vai atacar geral Eu vou com o Jackal aqui Usar o sistema de demolição E bora lá Quem foi de recruta? Ah, esse Dully aí vai matar nós, cara Ele é nível 2, velho Não expulsa não Não expulsa não, não expulsa não Para, para, para Volta, volta É nível 2, ele só deve ter recruta Eu não votei pra expulsar É, se ele matar Deixa eu ver se ele... Deixa eu ver se ele... Deixa eu ver se ele... Não, ele não mata não, sabe por quê? Porque os caras que eles mataram saiu da partida Esse daí é outro, pô É outro? É outro É outro? Esse daí entrou no meio do round Ele entrou e foi de recruta porque ele não conseguiu escolher a tempo Ah, então show Não mata não, cara Porque a gente vai precisar de ajuda, cara Então, mas aí eu posso falar um negócio pra vocês? Aí eu me sinto naquela situação igual eu falei pra vocês, cara A gente não pode deixar os outros não crescer, né, mano? Não Porque assim, se não fosse eu ter oportunidade, eu ia ficar aí no bano, tá ligado? Você vai expulsar um cara que é legal 2, pô Ele tá aprendendo ainda, não sabe jogar Deixa ele pelo menos ficar ali na partida, uma hora ele aprende a jogar, né? Ó, o cara colocou um mute ali Ali embaixo Às vezes os caras param até de jogar, sabia, metralho, por causa dessas coisas? Então lá no meio da partida do nada é expulso É, ele para de jogar, o jogo vai jogar o seu jogo Aí depois fica acontecendo muito isso, mas vai falar porque não dá pra não tá achando partida Vou ter que arrumar um lugar pra me engravar Alguém me deu um tiro Eu Oh, oh Já foi muito mal Ó, é o seguinte O cara tá, tem dois caras lá em cima, lá Ele colocou um mute Lá na escadaria de cima, ô, Xavier Nessa escadaria aqui de cima Eu vou destruir o mute Eu não vou nem subir lá Você vai dronar? Beleza Eu destruí a enfracada e tudo aqui Só que toma cuidado, o cara tá com pulso lá Ó, tá lá no fundo, lá, ó Esportado lá, metralho Lá em cima Tá, eu fui avistado, só que o cara tá... Tá, eu fui avistado, foi Vai avistado, foi Vou enfiar a casa Ali Olha lá, a gente te lembra daquela câmera, ô, metralho Esqueci de que é o outro desse corredor O cara aqui, ô, Islet O cara aqui, ô, Islet Ah Matou, matou? Eu fui passar a janelinha Não, eu fui passar a janelinha A janelinha Tá onde? Tá onde? Tá ali, ô, metralho Vai vir nas suas costas Tá aqui, ô, Islet Tá aqui, ô, Islet Tava aí, ele me pegou na sala Boa, Elf Eita Tentei de pegar aqui Os caras tão atirando ainda, velho Não, o cara não sabe jogar aqui mesmo O cara é... Tá igual eu quando eu tava começando O rapaz aqui de... Ai, nas costas Doc, é Doc, cuidado Vai, 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 eu deitei e fica vendo na outra sala Boa, boa Caveira, 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 caveira Caveira, caveira, caveira Nossa, vai, vai Ela vai, ela vai pegar eu aqui Ela vai interrogar, tá interrogando, tá interrogando Deixa, deixa, deixa Porra, mano Ela tá na escadaria, onde é que eu peguei aquele cara lá? Defenda o contêiner biológico Volte a proteger o contêiner Ganhou Vencemos? Matou ela? Venceu Batei o Hulk, ela não chegou no objetivo até Pô, mano, tá da hora agora, cara É porque eu tava pegando o objetivo, metralha Aí não... não dá pra mim te ajudar, foi mal Não, suave, mano Mas tá gostoso jogar a partida agora Deixa eu ver aqui C4 Eu vou usar C4 Igual o Bench, Thiago Meu filho, galera, que tá assistindo o vídeo aí Ele vai ser o novo integrante aí dos vídeos do metralho da Logo Mais Eu vou ver se eu consigo, quando eu pegar o X Eu ia vender esse Xbox One aqui, né Mas aí não, vou passar pra ele e ele jogar comigo Ele joga com tu É, aí passa pra ele pra sala lá Oi? Se não ele jogar Rainbow Six Ah, não, ele não tem nem idade ainda Né, filho? Ah, ele ainda tem... Não, idade você tem, só não sabe jogar esse jogo, né Não, sai fora, ele vai ser um pro player Ele vai ser igual... É, ele vai ser bem, vixe Melhor do que eu, 200 milhões de vezes Não vai, nada Não vai, nada Eu vou ser um jogador Eu vou aprender a jogar aqui Xbox One, mas Tem que ter como usar a separação O metralho Oi? Oi? Matando Aquela outra partida lá personalizada Mas, é, minha mira tá ruim, pô Você tinha falado que minha mira tava boa, não tá não É por causa que eu já sou só do jogar contágio, entendeu? Ah, entendeu O metralho Ó, tem um carrinho dos caras Vira tal, merda Ó, é o seguinte Ah, eu quero ver Eu quero ver se eu fecho uma galerinha Que tá difícil de fechar até agora O único que eu consegui fechar foi com o Victor E mais uns dois aí Só que eu quero fechar com a galerinha pra jogar, tá ligado? Ah, se me chamar eu Se me chamar eu Direto eu jogo A gente tá entrando no túnel É nosso Eles tão Tô aí, ó, o metrô Se tiver que curtir o offline, eu tô lá Ó Aqui, ó Frente, ó Frente, ó Frente, ó Ó, tá aqui, ó Ó, tem ele aí Ó, tem ele aí Eu tô tentando, mas... É, tem um ping, com o pinguinho É o... É o direcional Ó Ah, é o Dilio? Aqui o cara tá atirando em mim, cara Ah, o cara tá atirando, ele tá falando que ele vai proteger O TG é ali, tá ligado? Aham 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 Passou um bagulho voando Eu achei aquela coisa do bagulho voando E aí, slide, e aí, slide Oh, essa porra aqui fica atirando na gente, cara Eu matei um, aleluia Tem mais aí, ô, Yaga? Não Vai, fica zoando aí, o cara vai vir aí no C, vai Ai Aí, ó Falou? Fica zoando Ó, não vai pra ele não, ele tem um blaze, não sei Tem um blaze lá no outro prédio Tem um blaze lá no outro prédio Ai, mesmo Ô, loco, ai, 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 ai Eu vou fazer o rush Não fica gritando o ADM Ó, descosta Explosivo C4 remoto Ela desceu, ela desceu Eu derrubei o Glass, pode ficar de boa Não tem caminhar ali não Ela desceu no rapel Olha, eu derrubei o Glass, tá galera? Tá bom meu filho, você já falou que derrubou o Glass Tá roubando ele, tá roubando ele Olha lá no outro prédio Eu tava indo aqui embaixo, eu ia pegar Lá no outro prédio Lá no outro prédio Lá na frente é o metralho, nem põe a cara aí, metralho Fiz conta que ele vai ter que ruxar Se agacha, se agacha, não tu ir não, metralho Se agacha, se agacha Show Um mestre das caveirinhas Um mestre das caveirinhas Mas onde é que o cara tava também, que filha da mãe velho É, tava lá no outro prédio Mano, eu tinha derrubado ele, eu tinha derrubado ele Estacionamento Eu vou de Glass, mas eu não sei jogar É, o único que eu tô jogando bem aqui é o... esse cara aqui Gente, eu vou fazer o ruxo da cabra louca Eu vou fazer o ruxo da cabra louca Beleza Alguém quiser pegar a Echa aí, pode pegar Lenda, quer fazer comigo o ruxo da cabra louca? Eu não tenho a Echa aí É o melhor personagem do jogo Ah, os caras tão... Eu não diria que é o melhor, mas... Eu diria que é o melhor, mas... É o mais usado O da Uji dá pra ficar louca o melhor Mano, qual vai ser o melhor? Uma combinação, o Fuzzy e a... Porque o jogo não tem melhor personagem, né? Porque cada personagem tem uma coisa diferente pra ajudar o time, né? Mano, o Fuzzy e a Echa vai ser a melhor combinação Mas por que que o Otto foi com o recrutinho aí? Dois recrutinhos? O fuxo da cabra louca Ai, meu Deus do céu, viu? É verdade Muito bem Não, não tô falando que não funciona, né? Eu tô falando que... Recruta, podia ser de qualquer coisa, né? Não seria recruta Cuidado com o cara de doze Tem um cara de doze que me atrasando Toda vez que eu faço isso, ele me mata É o Castle, né? De doze É alguém que tem de doze É o recruta Qualquer pessoa que tem com doze, ele vai me matar Castle tava com doze, não Nossa, esse cara não viu teu drone? Eu sou o CapCut, eu vi Eu vi o teu drone, ô, linda Nossa, esse cara é séria Super escondido Homem-Aranha 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 Abostar da zona de explosão Nina da BRK Eu sou da BRK Nossa, entrei na linha de tiro do cara Nossa, esse cara tinha matado ele, velho Tá atirando lá O cara ficou atirando adoidado ali, ó O cara nem sabia o que ele tava atirando Ele atirou e pegou Deu cagada, ó O meu drone, ele tá certinho ali, ó Tá no objetivo, ó Dá pra marcar, ó Fiquei grudado na porta Fiquei grudado na porta Ó, tá lá, ó Recruto, bem na direita Tá na janelinha, ó Tá passando dois Dois, ó Olha lá, marquei Show Recruta ali Recruta não, ué Ei, cara Marquei Não sabe jogar Tomara que ele mate, pelo menos Ah, não Mentira, que ele vai me salvar O que ele tá fazendo? Me salva Me salva Ele não vai me salvar Me salva Ele não vai me salvar Nossa Caralho Essa foi zica, mano Galera, é isso daí Foi zica, mano O cara ficou olhando assim Ai, caralho A única coisa que tem que fazer É rir, metralha Não, é da hora Essa aí foi da hora Essa aí foi show Qual que é o de loot Foi, não sei o que Esse cara aí Funciona Tá vendo como isso funciona? Eu não sei se ele tem o Se ele Olha lá Ele tem o sled agora Ela liberou o sled Ele foi o primeiro Que ele comprou Ele deve ter visto O vídeo do zigueiro De alguém falando Compre o sled e o hook Ele deve ter comprado os dois Ou só o sled Que deve ter Não, velho Sabe qual foi o pro O primeiro Não tem mira Não tem nada No sled Eu aprendi sozinho Eu comecei jogando Com o Capcom Ele é BR Será esse cara aqui? É, bom Mas estamos no servidor brasileiro E ele está com 59 de ping Só é gringo Se ficar com mais de 200 de ping Ou 150 Deixa eu convidar ele pro grupo Aqui, vamos ver se ele entra Então, eu sou gringo, velho Convidei ele pro grupo Vamos ver se ele entra Acho que ele não deve saber jogar Mas, mas ajuda ele Porque É, mas tem que ver se De repente ele está zoando Né, mano O cara fala Não, eu vou zoar com eles Tem os caras que criam a conta Só pra falar Que ele não sabe jogar Ele entrou no grupo Aí, ora Se ele entrar Vocês avisam Não, não entrou não Eu já fiz isso Eu fiz uma conta Level 7 Com essa aqui Você me conta Que nem minha primária, não É minha secundária Oxe, vai todo mundo túnel? Então vamos túnel Todo mundo Vamos túnel Deixa o recruturação Que ele morre Ele mata todo mundo Pô, sensibilidade eu deixei no 50 Cara, sensibilidade está show de bola Cuidado aí, recrutura Entra aqui, mano Bota o negócio Bota o negócio Que louco O nosso time inteiro Indo tudo junto As costas As costas Porra, mano Isso é louco Matei nas costas Matou eu Matou eu Marcando as costas aqui agora Colocaram o C4 Aí ele matou Ataca lá o Tweet Vai lá, Tweet Eu estou marcando as costas Eu vi Esse cara não sabe jogar mesmo Eu vi o que ele Ah, então se ele não sabe Eu também não sei, cara Peguei Peguei Show 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 Boa Eu nem vi Aquele cara agachadinho Lá no chão Lá, você é louco, velho Nossa Fui tentar fazer o rush Essa foi foda Onde que tá? Tá na garagem? Onde que tá? Tá na garagem? Fiquei Encostem nos bombos Aí, Serra Ali na garagem Tem que fazer uma rotação Linda Faz a rotação da garagem Nossa, ele nunca mais vai fazer o rush Não tem nenhuma câmera, cara Show Levou 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 Deixou sangra Ai, tapou Ah, foi boa Boa